Salve, salve rapaziada pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, acabou de sair caixinha nova no CSGO e a gente quer dar uma olhadinha e abrir algumas caixinhas. Se você é novo aqui no canal, não se esquece, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. E manos, esse vídeo, como todos os outros aqui do canal, é patrocinado por CSGO.net, o melhor site de abertura de caixas do mundo. E se você quiser entrar no CSGO.net, o link tá aí na descrição, utilize o cupom CARECA no mês de janeiro que você ganha 40% de bônus no seu depósito. Eu só vou abrir caixa aqui na Valve mesmo porque é uma novidade, né? É uma novidade. Bom, basicamente a nova caixa é essa daqui, a Dreams and Nightmare Case. Dreams and Nightmare Case. Aí você vai me perguntar, pô Saulão, quanto custa essa caixa? No momento que eu tô gravando esse vídeo, essa caixa está custando 115 reais. E mano, eu arrisco dizer que é uma das caixas mais merda do CSGO. Essa é a verdade, essa é a verdade, tem que ser sincero. Basicamente, a gente vai pagar 120 reais pra abrir a caixa que eu achei uma merda. Mas é isso, é o conteúdo, né? Agora, eu vou mostrar pra vocês as skins que vêm nessa caixa, tá bom? Bom, guys, nessa caixa vem essas skins que eu vou mostrar agora. Começando pela 5-7, 5-7 Scrawl. Mac 10, Mac 7, MP5, P2000, SCAR20, 12. Essa Bison é louca, diria que uma das mais legais que tem, essa Bison aqui. Essa G3, essa Teco Teco aqui é legal também, bonitinha essa Teco. Essa M4A1, legal, legal a M4A1. Essa 12, né? Essa USP, interessantezinha até. Essa Beretas é legalzinha. Essa Famas é, né? Essa MP7 é, né? Essa AK é legal, essa AK é legal. E essa MP9, ok. Só que se você for ver, mano, não tem nenhuma skin assim que você olha e fala, eu quero essa skin. Não tem, é por isso que eu falei pra vocês que essa caixa é meio... As facas que vêm nessa caixa são as facas da Operação Riptide. Ou seja, vou mostrar pra vocês quais são as facas. As facas que vêm são justamente as últimas facas que saíram no jogo. A Bowie Gamma Doppler, a Bowie de todas essas. E principalmente, ó, são essas facas aqui, basicamente. Principalmente as skins Gamma Doppler. E principal do principal, Butterfly Emerald, né, velho? Existe um mundo de vim a Butterfly Emerald nessa caixa. Então, guys, é isso. Basicamente, são essas as skins. Será que lá tem a nova caixa? Que maravilha! Olha só, esse site aqui é uma maravilha, mano. Ó, temos aqui a AK. Já tem preço nela aqui, inclusive. Já dá pra gente inspecionar ela no jogo, inclusive, pra darmos uma olhadinha como que ela tá. Confesso que em game eu achei bem mais legal. Quero essa AK. É, é, é. Gostei, gostei. Tá bom, vou vender algum item meu. Ah, por que que eu vou fazer isso, irmão? Acho que eu vou vender essa baioneta. R$1.700. Vai, vai, Debeize, baioneta. Vai, Debeize. Mano, eu tenho R$1.500, basicamente. Eu vou comprar 10 caixas. Mano, pra vocês perceberam que eu vou gastar R$1.200 só de caixa. Porque essa caixa, literalmente, acabou de sair. E vamos abrir essa nova caixa, velho. Que, inclusive, a parte externa dessa caixa, pode-se dizer que é a caixa mais legal. Porém, o que vem dentro dela já não é. Porque vai vir uma gama Doppler fudida pra mim. Fica vendo. Ai, se apareceu uma faquinha. Eu dou uns 30 pulos de felicidade, irmão. Vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1. Foi a primeira. Foi a primeira. Foi a primeira. USP. Ok. Ok. Factor New. Ok. 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 Segunda. 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 Já foi. Nossa. Que trem mais horrível. 5 reais no máximo. Foi. Terceirinha. Nossa. Quarta. Quarta. Já foi. Já foi. Já foi. Quarta. Opa. Foi só eu falar mal dessa merda que ela veio. God, God, God. Vale quanto? 262 reais. Velho, eu falei mal dela e ela veio. Eu falei mal e ela veio. Vamos, vamos, vamos. A casinha agora pra nós. A casinha. Puta, vai tomar. Que horrível. Já foi. Faca, faca, faca. 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 Que troll. Que troll foi esse, irmão. Ô, Gaben. Gaben safado, ordinário, lazarento, taxista, machista. Tá. Factor New, StatTrak 0.02. Opa. Não existe nenhuma. Nenhuma dropou. Nenhuma foi vendida. Eu posso colocar o preço que eu quiser, mas só. 27 reais o povo paga. 27 reais o povo paga. Mano, eu vou ter que comprar mais 10 caixas, irmão. Vamos, vamos, vamos. A última das primeiras 10, eu vou ter que comprar mais 10. Porque ficar com caixa no inventário, irmão, não rola, né? Opa. StatTrak? Não. É, Minimal Air com o melhor float possível. Ela vale 182 reais. E, mano, eu arrisco dizer que é o melhor float do mundo. Eu arrisco dizer que é o melhor float do mundo. Ih, ainda não existe. Ainda não existe na database. Aí, guys, vendi aqui mais uma skin. Vou comprar mais 10 caixinhas aqui no inventário, no mercado, quer dizer. Bora, já vamos abrir a primeira aqui. Opa, já chegou a 10. Vai, vamos abrir a primeira aqui. Fé em Deus. Que merda. Isso, velho. Que desgrama. Mano, sobrou 700 conto, mano. 91. Dá pra abrir mais 5. Vai ficar, tipo, 25 caixas, velho. Opa! Olha, Minimal Air. Bonita, hein? Ok. Ok. Ó, não existe nenhum item desse. Mano, pior que essa daqui é bonita, velho. Mano, sabe o que dava pra gente fazer? Só de sacanagem, velho. Mas, tipo, fazer um desse daqui assim, ó. Só que, tipo, a gente tira 3 daqui, coloca 3 de outra coleção. Porque é... Porra, não vai vir da outra coleção, tá ligado? Aí. Veio a doa. A teco. Pimba. Puta. Tá. Vamos lá. Agora a gente faz uma aqui com itens roxos. Mano, aqui nós temos 20 por... 20? 20% de chance de vir um item rosa da nova coleção. Não veio. Vamos lá. 20% de novo, velho. 20% de novo, velho. 10% de chance de pegar a K nova ou a MP9 nova. Seria muito interessante, né? Seria muito interessante. Tá aqui, ó. E é só eu clicar que vai aparecer a K na tela. Quer ver? 3, 2, 1, foi. 20%. Na verdade, muito pouco por cento de chance de vir a USP que a gente quer aí, StatTrack, velho. Ah! Ok, ok. Pouco usada. 300 reais. Ok, ok, ok. Chama, float 013. Aí, fala. Tá bom, pelo menos isso. Vamos dar uma olhadinha nessa M4 e nessa USP lá dentro do jogo, velho. Velho, essa USP é bem da bonita, viu? Caralho. Gostei real, velho. Essa USP é bem da bonita. E combinou muito com a minha luva, né, velho? Combinou muito mesmo com a minha luva. Não, essa USP aqui não é pra colocar adesivo nenhum. É só pra ficar assim mesmo. E a M4A1? Ah, velho, é legal também. É bem da hora a M4. O que mais me chama atenção é na parte do carregador ali, do pente. Olha só que louco. Eu acho que quase ninguém reparou no pente dela. Mano, foi um profite moral, vai. Que a gente pegou duas skins bem legais. Foi um profite moral. Tem gente perguntando se essa skin aqui que a gente ganhou no contrato é da nova caixa. Sim, é da nova caixa. Foi um profite moral. Um profite moral. Essa USP, a gente saiu literalmente só com isso. E com essa bosta. Mano, vou sortear essa AK aqui. Na moral, vamos beitar quem não assistiu o vídeo até o final. Comenta aí. Caramba, Saulão, não acredito que deu certo isso. E dá risada. Vamos beitar quem não assistiu o vídeo até o final. Vou dar essa AK aqui pra alguém aí nos comentários. É só deixar o like no vídeo e comentar. Então, meus lindos, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like. Se inscreve aí no canal. Eu vendo nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, né? Tchau! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho